Boa noite, estamos na paróquia de São José, hoje é a segunda novena realizada aqui, paróquia de São José, bairro Cruzeiro Itapoca, Ceará São José, a imagem aí, é a paróquia de São José Itapoca, Ceará Hoje é a segunda novena, aqui na paróquia de São José, no bairro Cruzeiro Itapoca, Ceará A casa de oração aí ó, uma noite a todos